Caminhões prensam um carro em acidente na Via Dutra, em Barra Mansa, Rio de Janeiro, agora no canal Leandro Ferreira. Dois caminhões prensaram um carro em um acidente na manhã desta terça-feira, dia 21 de março, na Via Dutra, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na pista sentido São Paulo, na altura do quilômetro 281, próximo a Flume Diesel, por volta das 11h15 da manhã. Apesar das imagens do carro destruído entre os caminhões, o motorista de 60 anos sofreu apenas ferimentos leves. Ele foi retirado das ferragens por uma equipe de resgate do corpo de bombeiros e levado para Santa Casa de Barra Mansa. O G1 procurou unidade médica para atualizar o estado de saúde da vítima, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem. As causas prosseguem sendo apuradas. Canal Leandro Ferreira, Credibilidade, com a notícia.